Fala meus amores, nesse vídeo eu trago um jogo pra vocês totalmente grátis, isso se chama WIDLAND Esse é o site do jogo, é um jogo totalmente grátis, um jogo bonitinho que você vai jogar todo dia e vai ganhar dinheiro É isso, é grátis, você não precisa gastar um real totalmente grátis e você vai ganhar dinheiro todo dia Lembrando, galera, esses jogos grátis eles não vão te pagar mil reais por mês, dois mil por mês, cinco mil por mês Não vai pagar, vai pagar menos, mas assim, imagina se você entra todo dia, entra todo dia, joga um joguinho e tira 200 reais, 300 reais, 400 reais, 100 reais que seja por mês Vai te ajudar? Tenho certeza que vai ajudar muita gente e isso já te introduz no mercado de criptomoedas Enfim, eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre esse jogo, eu vou te explicar destaques, como começar, como é que ganha token Jogando pelo celular, conclusão, pontos positivos, pontos negativos, vou falar quanto que você ganha, quanto que você vai poder fazer por dia Quanto que você vai poder fazer por mês, tudo nesse vídeo, jogo totalmente grátis, tão ansioso? Vamos que vamos Vai botando a gameplay na tela pra gente aí, editor, vamos lá Midland é um jogo play to earn, ou seja, um jogo que você vai jogar e vai ganhar dinheiro jogando Que também possui um modelo free to play, você joga totalmente grátis e ganha os tokens do jogo, vai ganhando dinheiro Ou seja, é possível começar no jogo gratuitamente e obter tokens pra ser trocados por dinheiro Você vai ganhando a moeda do jogo, essa moeda do jogo se transforma em real A história do jogo é sobre um grupo de pessoas de elite que encontram um novo lar para a humanidade Quando a terra é seriamente destruída Praticamente você vai ter que criar tudo de novo dentro do mundo Vai ter um modo farm, você vai criando, depois você vai ter que defender sua cidade, defender sua fazenda Enfim, o jogo parece ser muito maneiro Ao todo o jogo possuirá três fases em seu planejamento E cada fase o jogo passará por grandes mudanças A primeira fase é a fase de início da jornada, onde os jogadores irão trabalhar como fazendeiros Primeiro tu começa como fazendeiro, criador de animal, cozinheiro, minerador Na fase 2, monstros invadirão as nossas terras e teremos que combatê-los Vai botando imagem na tela, editor, vamos indo Na terceira fase teremos início, de fato, da parte do metaverso Onde os jogadores deverão ressuscitar a terra e marcar o início de uma nova civilização E você vai ganhar dinheiro pra fazer isso Alguns destaques do jogo O jogo é totalmente grátis O jogo tem um projeto muito bem desenvolvido Com tudo muito bem programado E ainda tem a versão pra você jogar no celular, no computador Você que decide Lembrando que no nosso PDF a gente tá mostrando tudo como funciona O nosso editor ainda vai mostrar as imagens aí pra vocês Aqui a gente tá explicando como você entra no jogo Como é que funciona pra você entrar no jogo Primeiro você conecta sua meta, mexe Como sempre, vocês devem saber fazer isso Se não souber, é só botar no YouTube Tem um milhão de tutorial No primeiro login, assim que você entrar no jogo Vai aparecer um tutorial como é que funciona Pra tu criar sua fazenda em dia Você vai ter testes, ou seja Vai ter meio que trabalhos pra você fazer todo dia De ajudar na sua fazenda E isso vai te gerando moedas Que no futuro você troca essas moedas por dinheiro real Chacão, quanto que ganha? Quanto que eu vou ganhar por dia? Pô, mas calma Vamos chegar nisso daí Jogando gratuitamente O jogador será a categoria We Jam Zero Que permite ganhar 50 moedas por dia A missão diária é reiniciada todo dia 9 horas, né? As ordens que são solicitadas pela missão diária São aquelas que aparecem no quadro Tá vendo? Você vai ter várias missões Que você vai fazendo todo dia Essas missões vão te dando experiência Vão te dando tokens do jogo Pra você trocar por dinheiro depois É assim que funciona Conforme o nível sobe Mais missões vão aparecendo As missões ficam mais difíceis E as missões vão te dando mais moedas Obviamente Conforme o jogador sobe de nível Vão sendo desbloqueadas novas plantações Que levam mais tempos pra serem construídas Portanto aumentando a quantidade de tempo diário necessária Pra realizar as ordens E consequentemente Completar as 30 ordens das missões diárias Após completar 30 ordens Vai te escolher a sua recompensa em moedas Além disso também verifica se é possível Coletar as moedas por conquistas Como por exemplo Colher 100 plantações de milho Tá vendo? Tá aparecendo aqui pra vocês Quando você completa 50 ordens Você ganha um bônus aí De tokens Você vai ganhando a moeda do jogo E conforme você vai coletando a moeda do jogo Você troca essa moeda do jogo Por dinheiro real Pra realizar um saque É necessário ter no mínimo Sempre ter o mínimo Sempre vai ter mil moedas Os saques podem ser realizados Dentro do D-App Que é dentro aí do jogo Mil moedas no mínimo Lembrando que mil moedas no mínimo Dá quanto? 100 moedas dão 1.5 dólares Mil moedas vão te dar 15 dólares Ou seja, mil moedas é praticamente 100 reais Você já vai ganhar 100 reais aí Praticamente com mil moedas Nós aqui tentamos realizar um saque Ele tentou realizar um saque de 100 moedas Nossos auditores não conseguiu Porque o mínimo são mil moedas Tem que juntar mil moedas pra realizar o saque Depois você troca essas mil moedas por dólar Pode trocar por dólar Por real Por BNB Pela moeda que você quiser Que dá 15 dólares Cerca de 82 reais Agora, Charcão Quanto que dá por dia? Quanto que dá por mês? Vamos lá Jogando gratuitamente Totalmente grátis E completando a missão diária todos os dias O ganho mínimo será de 50 moedas por dia No mínimo você vai ganhar 50 moedas por dia O que equivale a 3 reais 4 reais praticamente 3.7 reais Ou cerca da mais de 100 reais por mês Aí você tá falando Poxa, eu vou ganhar só 100 reais por mês Galera O jogo que tu vai entrar lá Vai ficar 10, 20, 30 minutos jogando E vai ganhar por mês aí 100 reais Enfim, oportunidade aí Pra quem quiser ganhar dinheiro totalmente grátis Considerando também que temos as conquistas Que pagam 10 moedas Quando são atingidas O total mensal acaba sendo um pouco maior Sendo possível a chegar a 150 reais por mês Olha só Caso queira aumentar os ganhos É possível comprar mais terras Mais mais personagens E você vai conseguir aumentar ainda mais O seu region level Vai desbloquear mais missões diárias Aumentando a quantidade de moedas Pra ser recebida diariamente Só que aí você tem que botar dinheiro no jogo E esse não é o nosso objetivo O objetivo é fazer você ganhar moedas Ganhar dinheiro totalmente gratuito Aí no mínimo você vai ganhar 100 reais por mês Também é possível jogar totalmente pelo celular Lembrando que só temos a versão pra Android Só pode ser jogado aí no Android Mas mesmo assim versão pra celular Pra quem quiser ganhar o dinheiro totalmente de graça no celular Muitos de nós já jogamos algum jogo de fazenda Sem receber nada Só por entretenimento Só por jogar No Wildland Você vai jogar esse mesmo joguinho de fazenda Passar um tempo e ainda vai receber tokens Que pode ser trocado por dinheiro Ou seja, é um joguinho bobo de celular Que você vai jogando e ainda vai ganhar dinheiro Galera, lembra? Esse tipo de PDF Tudo isso que a gente traz pra vocês A gente tem várias pessoas que trabalham Pra produzir o PDF Pra fazer auditoria Os editores Aparece aí, editor Bonito demais Olha o meu editor Como é que ele é bonito Salve galera Editor do Charcon aqui É, eu sou garanhão mesmo Sou bonitão Calma aí Calma aí, editor do Charcon Já vou voltar a editar Vou voltar a editar Por favor, por favor não me bate não Por favor, Charcon Editores que a gente contrata Que tá aqui Que eu pago eles Tudo isso pra trazer jogos totalmente de graça pra vocês Esse vídeo aqui não é patrocinado Não tô recebendo um real Pra trazer esse vídeo aqui pra vocês Só tô trazendo uma oportunidade Porque eu sei que tem muita gente Que tem dificuldade de ganhar dinheiro E eu tenho certeza que fazer 50 reais por mês 100 reais por mês 200 reais por mês Vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas E o meu objetivo é esse É sempre trazendo informação Se servir pra você Utiliza o jogo Ganha o seu dinheiro Se não servir pra você Vai pro próximo vídeo Aqui no canal do Charcon Tem um milhão de vídeos Pra você ver Lembrando que não é dica de investimento Até porque nem precisa fazer investimento nenhum Nesse jogo aqui Mas enfim Meu objetivo é trazer todos os jogos possíveis pra vocês Eu particularmente achei muito interessante esse jogo Gostaram? Do nada o vídeo acaba Tô muito feliz pelo apoio de vocês E tchau, tchau galerinha Eu amo vocês Tchau 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 Tchau